Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o cupom Vagabos, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá, Manos, tem alguns modelos muito bonitos, eu garanto que tu vai curtir. Enfim, para começar, eu já quero falar a respeito de um novo conjunto que pode ser completamente de graça. Isso aqui é quase confirmado, tá? Olha só o que o Anzitos falou aqui. Uma nova versão Rebelde do traje Porto Belo fará parte do próximo conjunto de cosméticos gratuitos do Indique um Amigo do Fortnite, que também incluirá uma mochila, picareta, gesto e estandarte. De acordo com dados do site do evento, ele deve iniciar em cerca de uma ou duas semanas, muito em breve. O estilo Rebelde provavelmente será o mesmo que foi adicionado por engano anteriormente a sua picareta cogumelo crescente na versão 25.10, baseado em tons dourados e avermelhados. Então, olha só que interessante. Eu já tinha mostrado esse bug aqui para vocês, que na temporada passada teve uma atualização, né? Que todo mundo que tinha essa picareta na conta percebeu que recebeu um novo estilo, que ela ficou diferente ali, dourada, tá ligado? Com tons de vermelho também, muito diferente do estilo original. Aí todo mundo pensou, né? Eu também pensei que será um novo estilo que ia estar chegando em breve para o conjunto. Pois bem, até hoje esse estilo não foi adicionado, somente chegou por engano nessa picareta e pelo jeito vai ser essa nova versão do conjunto completo que vai estar chegando de graça no evento Indique um Amigo. Para quem não lembra, para quem não sabe o que é o evento Indique um Amigo, basicamente você indica o Fortnite a um amigo que nunca jogou, não joga há muito, muito tempo. Aí vocês fazem missões juntos, upam ali juntos, que vocês conseguem os itens de graça na conta. Geralmente é skin, né? Demora um tempo para você conseguir, mas mesmo assim é uma skin de graça, né? É uma picareta, uma mochila de graça, ou seja, são itens muito legais. E como foi vazado já por uma fonte confiável, que vai ser essa skin, esse conjunto de uma nova variante, fique esperto então, né? Se você curte ela, já fique feliz que o evento vai começar muito em breve. A única coisa que não é confirmado é se realmente vai ser o estilo dourado que foi vazado, né? Numa atualização passada, mas eu acho que sim, né? Não acho que aquele bug aconteceu por acaso, acredito que naquela época a Epic Games já estava desenvolvendo esse estilo dos itens para estar chegando no futuro. Mas enfim, né? Quando o evento for oficialmente anunciado pela Epic, eu vou estar avisando vocês aqui no canal. Sinceramente, eu achei uma skin bem legal para a Epic estar lançando nesse evento. E outra coisa que reforça a teoria de que vai ser ela no novo estilo, é que é sempre uma skin que já tem no jogo. A Epic Games nunca faz uma skin nova para o evento Indique um Amigo, né? Mas enfim, certo? Tá aí, né? Esse vazamento interessante para vocês. E já aproveitando o assunto de skin, uma parada que eu quero discutir aqui com vocês é sobre dois posts que eu encontrei no Reddit, que foi postado pelo mesmo usuário falando sobre skins de certas categorias do passe que ele não gostou muito. Achou que tinha um potencial muito maior, tá ligado? Por exemplo, ele falou de duas skins da primeira categoria, né? Que a gente libera primeiro ali no passe, que a Epic não aproveitou todo o potencial. Que no caso, é a skin dessa temporada e também a skin do Snap, que é aquele bonequinho, né? Vou dizer assim, que você podia customizar e tudo mais. E eu dei uma olhada nos comentários, muita gente concorda com isso. Mas assim, ó, eu, para ser sincero, eu acho que a skin, a primeira que a gente libera aqui na temporada, realmente ficou feia. Acho que ela não tinha muito potencial mesmo, tá ligado? Acho que não foi um desperdício de potencial, não vejo como ia ser uma skin extraordinária. Mas falando da skin do Snap, eu realmente acho que ela tinha um potencial muito maior. Porque a ideia era muito boa, da gente poder mudar ali todas as partes do boneco, tá ligado? Braço, perna, cabeça, deixar uma parada muito diferenciada. Só que acho que a Epic deu uma trollada, vou dizer assim, em muitas partes que a gente podia colocar, né? Tipo, sei lá, braço de peixe ali do peixoto, não combinou muito bem. Eu acho que se tivesse levado um pouquinho mais a sério esses estilos que a gente ia desbloqueando, né? Para o personagem, ia ser uma skin muito mais legal. Por exemplo, a Maya, que foi a skin customizável mais legal, acho que até hoje que a Epic lançou, ela tinha estilos mais simples para a gente desbloquear, tá ligado? Tipo, uma calça, padrão, boné, colocar tatuagem. E acho que foi o melhor, acho que nessas skins customizáveis fica melhor também ser nessa pegada. Mas enfim, né? Somente a minha opinião. Se você gostou, né? Totalmente do Snap, fica à vontade para comentar, né? Cada um tem a sua opinião. Mas enfim, né? Comenta aí se você concorda com isso, que essas duas skins realmente tinham muito mais potencial do que, de fato, acabou chegando no jogo. E se tem outra skin também de categoria 1 que você acha que tinha um potencial muito maior. Agora, falando sobre a skin de categoria 100, ele falou especificamente do Darth Vader, que na opinião dele foi a pior skin de categoria 100, no caso não porque a skin ficou feia, mas questão também, né, de potencial desperdiçado. E, manos, esse é que eu concordo em partes, porque assim, a skin do Darth Vader não tem muito o que fazer, né? A gente sabe que é o personagem, então colocar ele no passe é porque não tem que ficar modificando, mas uma coisa que eu concordo é que poderia ter muito mais estilos legais. Eu não estou falando de estilo extra do personagem para a gente liberar realmente do conjunto, e sim os estilos super nível, né, que a gente desbloqueia nas skins do passe. É uma parada que ia ficar muito legal no Darth Vader, sei lá, um estilo dourado. Afinal, o personagem todo pretão ali, né, eu acho o Darth Vader legal, acho que todo mundo deve gostar dele, mas realmente teria potencial, né, para colocar esses super níveis aí e ia ficar muito lindo. Mas tem um problema, né, como eu falei, é uma skin de parceria, então eu acho, né, que tem questão contratual, é porque games pode não poder colocar, né, nada aí de estilo, não mudar o personagem, assim como o Doutor Estranho também, né, chegou na última categoria, não teve nenhum estilo diferenciado, enfim, né, mas se não fosse essa questão contratual, eu acho que seria bem legal se a época tivesse colocado alguns estilos super nível dele, né, Darth Vader dourado, Darth Vader todo vermelhão, ia ficar bem legal, mas enfim, né, pode comentar também a sua opinião a respeito de skins com potencial desperdiçado de categoria 100. E olha só, rapaziada, outra parada que eu separei aqui é sobre o passe de batalha. Hoje é domingo, vocês estão ligados, o dia que o Enzitz fala sobre você estar atrasado ou adiantado no passe da temporada. Olha só o que ele escreveu aqui. O capítulo 4, temporada 4, já está 32% concluído, restam 47 dias para terminar. É isso mesmo, você piscou e já passou um terço aí da temporada. Para alcançar o nível 200 do passe hoje, você precisa estar no mínimo no nível 70, e para chegar no nível 100, já tem que estar no nível 35 pelo menos, mas como eu sempre falo, isso aqui, tirando toda a questão das missões acumuladas, os eventos que vão ter, né, para você pegar XP mais fácil e tudo mais, XP sobrecarregado também e tudo, mas enfim, né, comenta qual nível você está, se você já chegou no nível desejado, se você quer chegar no nível 200, ainda tem muito tempo, né, a temporada nem chegou num terço ali, né, falta ainda mais de um mês e meio, realmente é bastante tempo, mas é como eu sempre falo, daqui duas semanas já vai chegar na metade da temporada, daqui um mês, já estamos no final e quando você pisca já passou tudo rápido, então é bom você prestar atenção no seu nível, mas enfim, né, pode comentar como que você está aí hoje. Para finalizar, falando de um problema que foi corrigido anteontem para o pessoal, né, que joga em dispositivos móveis. Olha só, corrigimos o problema visual para jogadores de dispositivos móveis, né, que estavam sofrendo aí com bug visual, né, no lobby e tudo mais. Jogadores de dispositivos Android afetados pelo problema não deverão mais sofrer com problemas de desempenho e agora tem acesso à opção de 90 Hz normalmente, certo? Então, tá aí, correção de bug no dispositivo móvel no geral, né, Android também, que vinha acontecendo desde o mês passado. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito, comentem a sua opinião a respeito dos assuntos que eu falei aqui, né, e também para ficar ligado que o novo conjunto de graça do evento indica um amigo, pelo jeito vai estar chegando muito em breve, quando o anúncio oficial, né, for feito, claro que eu vou atualizar vocês por aqui e mande, né, também para um amigo seu aí que já não joga Fortnite há muito tempo ou nunca jogou, já para ficar ligado que você vai chamar ele para jogar quando o evento começar daqui a alguns dias. Mas então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui! Tchau!